O seu é uma igreja O seu é uma igreja E aí Amém. 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 O que você está fazendo? E aí, a gente vê que o ponto chávão, vê aí, tá vendo? Ah! Tchau, tchau. O que é que é que é? Obrigado. 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 believer that she tries to turning imbeciまた haram the small baby. asking mom for help Yes! mom's just coming Aqui é Big Berta, que é a mamãe, a mamãe espelha, ela só vai ao redor Uh oh! Uh oh! Então agora ela está segura A gente pode ir para a chine A chine Vamos lá, vamos lá. O meu coração está segura e agora está ficando bem perto da mãe O meu coração está ficando bem perto da mãe O meu coração está ficando bem perto da mãe Olá oh my god again why why big pata doesn't care to the baby she's just around here eating something and now her baby was kidnapped again by the same kidnapped her Amara just touch her Amara it's just a small one oh my goodness so bad just but I just going to have save oh my god twice oh save good it's just I can't I can't but I can't